A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL De 2019 Eu já estava criticando severamente Desde a primeira semana Mas em abril de 2019 Eu me declarei oposição ao governo E Dei assim, olhei ao meu redor E achei assim Para qualquer pessoa que tem mais ou menos Um QI mediano, uma sensibilidade mediana Vai ter um tempo Moral De deixar Se passar desse tempo meu amigo não vai ter mais volta e aconteceu isso com o Roger ele começou a fazer defesas indefensáveis e aí eu comecei a ver, aquilo começou a me irritar de forma tal, eu falei assim, não, esse cara eu não vou mais subscrever porque eu não posso deixar esse cara no Twitter entrando na minha conta e falando o que ele está falando, porque se eu não concordo, eu discordo amplamente disso mas ele debatia contigo? não, ele estava emitindo coisas que eu não posso permitir que esteja na minha página a minha única opção era de bloqueá-lo mas nunca foi uma conversa com ele não, não, foi sumário para mim, o princípio, aquele time eu dei um time até ali se a pessoa não sacou, eu falei o cara é um homem adulto, vacinado se não percebeu, o cara ia ter alguma coisa muito errada com ele e aí o mundo